A dica principal que eu quero dar para você que está iniciando na corrida é justamente ter a consciência de que tudo tem o seu tempo você tem que trabalhar o seu movimento para você ter uma boa base de corrida você tem que trabalhar o fortalecimento do seu corpo para suportar essa carga e esse volume você tem que ter consciência sobre o seu movimento, sobre quem você é e onde você quer chegar não deixe a sua cabeça viajar de que você precisa do tênis A, do tênis B, do tênis C de que você precisa da bermuda de compressão, da viseira XY, da roupa que prende aqui da proteção UV, da UVA, você não pode correr sem isso ou sem aquilo concentra no seu corpo, no seu movimento, em quem você é e no seu objetivo para você traçar os caminhos certinhos procure um profissional de educação física para te auxiliar justamente nessa progressão do seu treinamento para ver em qual intensidade você vai trabalhar num dia, qual volume você vai trabalhar no outro de forma segura você ir conseguindo evoluir e treinando, treinando, treinando cara, a vida é um treino não planeje para você correr só daqui e tirar três num ano, você vai lá e vou planejar para treinar seis meses e descansar seis meses dificilmente você vai evoluir mas é aquele negócio quem você é e onde você quer chegar o quanto mais você treinar esse onde você quer chegar vai estar mais alto vai ser um lugar mais diferente você vai sair da zona comum da mediocridade que hoje em dia a gente parece que domina o nosso país as pessoas querem ser medíocres ninguém quer ser melhor não melhor, mas ser o melhor que você pode ser não, para mim está bom aqui, não quero mais que isso não quero me incomodar busque a sua evolução busque ser melhor busque objetivos grandes porque você buscando objetivos grandes você também vai ser grande busque objetivos grandes